Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa, ótica veja, há 46 anos, sua melhor visão, Centro Linhares, Cachaça Princesa Isabel, sabor de liberdade. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Tiradentes, acidente e mata motociclista na ES-315, autor de disparos contra professor que entregou a polícia em Linhares. Secretaria de Meio Ambiente autua obras irregulares em APBs. Conheça os benefícios da terapia assistida por animais. Festival do Caranguejo animou São Mateus durante o final de semana. Governo do Estado inaugura centro de distribuição de Rebissol. Confira também a coluna Saúde e Bem-Estar com Adriane Monteiro e os destaques do esporte com Altemar Félix. Essas e outras informações, aqui na Rede Sim TV. Essa é da Terra. A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Tiradentes nas Rodovias Federais Capixabas. Em relação ao ano passado, houve redução no número de mortes, acidentes e feridos durante o feriadão. Com a missão de fiscalizar para evitar aumento de registros de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal fez mais uma Operação Tiradentes, de olho nos números do ano passado. São comparativos inevitáveis. Diversas viaturas foram utilizadas ao longo da BR-101. Estatisticamente, mais de 90% dos acidentes são causados por falha humana, pelo comportamento do condutor. E por isso é tão importante sensibilizar, conscientizar os motoristas a se comportarem conforme a legislação para que tenhamos todos um trânsito seguro. Neste ano, o balanço final da Operação Tiradentes indicou que não foi registrada nenhuma ocorrência de vítima fatal nas Rodovias Federais Capixabas, no período da operação, que ocorreu de zero hora do dia 21 até as 23h59 deste domingo. Houve redução no número de acidentes e feridos. Durante os quatro dias da operação, 3.760 pessoas e 3.226 veículos foram fiscalizados em todas as rodovias do Estado. Foram registrados 20 acidentes. Dois apresentaram vítimas graves. Não houve nenhuma morte. A redução apontada nos números é de 38% no número total de acidentes. 87% no número de acidentes graves. 100% do número de mortos e 54% do número de feridos. Sobre a fiscalização contra o consumo de bebida alcoólica ao volante, foram feitos 1.337 testes de alcoolemia. Foram registradas 59 infrações por dirigir sob influência de álcool. Foram mais de 1.500 autuações, entre elas, 188 por ultrapassagem em local proibido. 265 por falta do uso do cinto de segurança. 33 pela falta de cadeirinha para crianças. 4 veículos foram recuperados e 19 pessoas foram detidas. O trabalho intenso ainda constatou aumento considerável de 640% em comandos viários, 100% em comandos contra o crime e aumento de 450% em fiscalizações para inibir a direção com o uso de bebida alcoólica. E a Guarda Civil, juntamente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estiveram visitando diversas lagoas de Linhares, fiscalizando obras irregulares nas áreas de preservação permanente, as chamadas APPs. Durante a ação, foram aplicados mais de 270 mil reais em multas. O Departamento de Fiscalização Ambiental foi averiguar atividades clandestinas em lagoas do município, o que infringe o Código Municipal de Meio Ambiente. A fiscalização de imagem em lagoas já é algo de rotina da fiscalização, vem a parte de denúncias e aí quando a gente já está na água para fazer a vistoria em um local, a gente já faz o entorno também para ver possíveis novas construções. E aí nesses dois dias que a gente fez essa operação, foram identificadas algumas construções, uma residencial e outra com fins comercial, de quiosque ou restaurante, algo nesse sentido. Foram encontradas casas em construção, movimentação de terra, terraplanagem com corte ou aterro, pavimentação com bloquetes para acesso à lagoa, além de construção de uma cabana para fins comerciais. Construções para fins residenciais, de veraneio, com esse aspecto urbano, que são várias casas no entorno, isso só traz prejuízo ambiental. Então nesses casos, quando identificadas, a autuação é de multa, demolição da obra e recuperação da área, que é o plantio de vegetação nativa novamente para recuperar aquela APP. Como existem regras a serem seguidas e as irregularidades foram encontradas, nos dois casos, o município determinou multas para os responsáveis pelas construções. A altura do estabelecimento comercial até dentro da... a Lagoa de Paraná, ela encheu, né, e ela está dentro d'água, né, então não é só uma questão de margem de árvore, também influencia no curso hídrico, então as autuações, elas somaram aí mais de 270 mil reais. Para levantar a obra clandestina, foi necessário realizar o corte de parte do talude através de terraplanagem para lançamento do alicerce. Além disso, resíduos e materiais que eram destinados à construção foram dispostos irregularmente e diretamente no solo desnudo, sem proteção natural da cobertura vegetal. Além de estar dentro de área protegida por lei, o que causou impacto visual negativo, alteração do relevo e degradação do solo. Nós sabemos que Linhares hoje, ela comporta 84% da água doce, né, do estado. Então nós temos muitas lagoas e aí pra... a gente não tem olhos às vezes pra ver todas as margens, mas a gente conta sim com a população, as pessoas que também se preocupam com o meio ambiente, a gente ligam pra cá e nos informam e a partir daí a gente também faz as nossas vistorias na lagoa. E é importante sempre ressaltar, todo cidadão pode ajudar a preservar o meio ambiente denunciando irregularidades através do telefone. Anote aí, 27 3372 2067. Sequência do nosso Sim Notícias. Foi preso o autor dos disparos contra o professor Eric Jatobá. Ele sofreu uma tentativa de homicídio na última quarta-feira, quando saía da escola. O Will Souza traz mais informações. A prisão do jovem Gustavo Cardoso dos Santos, de apenas 20 anos de idade, aconteceu na manhã desta terça-feira. O crime ganhou bastante repercussão. Em seu desfavor, havia um mandado de prisão pela tentativa de homicídio do professor de matemática Eric Jatobá, de 45 anos de idade. O crime foi registrado na última quarta-feira, dia 20 de abril, quando o professor foi alvejado com vários disparos de arma de fogo dentro de seu veículo, quando estava em frente à escola José de Caldas Brito, no bairro Araçá. Ele foi socorrido e levado a um hospital de Linhares, em estado grave. Rapidamente, em ação conjunta da polícia militar com a polícia civil, na noite do mesmo dia, um adolescente foi encontrado e apreendido. No dia seguinte, outro adolescente de 17 anos também foi apreendido por policiais civis de Linhares. E nesta terça-feira, o último envolvido no crime se apresentou para a polícia civil de Linhares, acompanhado de um advogado. Porém, já existia mandado de prisão em aberto e foi cumprido. Em interrogatório, o elemento confessou o crime e informou que agiu dessa forma por conta de ciúmes. Após o interrogatório, o elemento foi encaminhado para o presídio regional de Linhares e está à disposição da justiça. Já a vítima, professor Eric Jatobá, continua em hospital em estado grave. Obrigado, Will, pelas informações e agora é hora de saber como fica o tempo em todo o estado nesta quarta-feira. A quarta-feira será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva. E na sequência do nosso Sim Notícias, você confere os destaques de São Mateus. E ainda, acidente deixa um morto na ES-315. É um instante só, voltamos já! Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Um grave acidente deixou uma vítima fatal em um trecho da rodovia ES-315, no norte do estado. Por isso, vamos até São Mateus com o Nariane Lopes, que traz mais informações. Olá, Nariane! Tudo bem? Boa noite! Pois é, trata-se de um motociclista que veio a óbito ainda no local do acidente, após bater em um caminhão. Um acidente grave marcou a tarde deste sábado na rodovia ES-315, que liga os municípios de São Mateus à Boa Esperança. Um motociclista, identificado como Luiz Fabiano Linhares, de aproximadamente 35 anos, morreu após a moto que conduzia bater frontalmente em um caminhão. Uma testemunha que pediu para não ser identificada, disse que o motociclista estaria pilotando o veículo em zig-zag. O acidente aconteceu na localidade de Santa Maria, zona rural de São Mateus. A vítima era muito conhecida na região. Mudando agora de assunto, o final de semana prolongado em São Mateus foi marcado por eventos e shows musicais no Balneário de Guriri e pelo 22º Festival do Caranguejo. Dois anos sem a realização do festival, por causa da pandemia, o público compareceu para prestigiar a festa, que começou na sexta-feira e terminou no domingo. Foram consumidas mais de 200 dúzias do crustáceo, que é farto na região. Nós ficamos dois anos sem poder realizar o nosso evento, o Festival do Caranguejo, mas esse ano, 2022, podemos estar aqui realizando o 22º evento. E a nossa expectativa era tudo isso que está acontecendo no momento. Esperava ter bastante gente, tivemos bastante gente, estamos tendo muita caranguejada, muito turismo nessa localidade, crescendo demais. E nós estamos recebendo muitas pessoas de fora e elogiando demais o nosso evento. Então, assim, tudo o que a gente preparou para nesse momento estar realizando, está acontecendo da melhor forma possível e do jeito que a gente esperava. Primeiro, agradecer a Deus, a Rede Sim, para divulgar o nosso São Mateus Espírito Santo, porque o evento é da nossa cidade, o evento é da comunidade Campo Grande de Barra Nova, São Mateus Espírito Santo. Esses três dias, os dois que nós já passamos, foi show, foi dez. A comunidade de Campo Grande é rica em manguezais, mas foi uma das áreas do município fortemente impactada pela lama da barragem de Mariana no ano de 2015. Uma época triste para a comunidade, que viu uma devastação nas áreas de mangue com a morte de crustáceos e peixes. Vamos agora a uma boa notícia. Grande parte da região norte já não terá mais problemas com a questão da pavimentação de estradas. É que agora é possível acesso a um material que promete mudar a vida de quem mora na região. A região norte já conta com um centro de distribuição de Revsol, um produto importante que, se bem utilizado, pode resolver o problema de pavimentação das estradas da zona rural para o escoamento da produção agrícola. Isso é uma parceria com a ArcelorMittal. A ArcelorMittal, a empresa entrega esse material para nós aqui, tá certo? E daqui os municípios buscam o material para aplicar nas suas estradas, tá certo? E nós estamos estruturando todos os municípios com equipamentos, com caminhões, com máquinas para fazer a aplicação. Então, aqui é um local onde a região vem buscar esses investimentos. Nossa senadora Rosa de Freitas está aqui, alegria poder ter ela conosco nessas agendas. Então, assim, esse centro aqui é um centro onde os agricultores passam a ter um apoio através da ação parceira entre o governo do estado, prefeituras e ArcelorMittal. O Revsol, além de não causar danos ao meio ambiente, é um produto obtido a partir da fabricação do aço, que, aplicado nas estradas, garante durabilidade nas vias com ótimos resultados. O Centro de Distribuição de Revsol foi inaugurado em Água Limpa, Jaguaré. Para o prefeito, uma ótima oportunidade para atender as demandas do município. O Centro de Distribuição do Revsol, que é esse coproduto do aço, é para ser utilizado aqui nos municípios em torno de Jaguaré. Jaguaré passa a ser o centro. Nós vamos receber uma quantidade de 2 mil toneladas por mês para Jaguaré e mais um pouco de toneladas para cada um dos municípios que serão cadastrados. Isso graças à parceria do município, governo do estado, ArcelorMittal, o governo também da SEAG, ao deputado Freitas, que está aqui do meu lado, que lutou muito. Inclusive, eu dei essa missão a ele, o deputado Freitas, você tem que, precisa me ajudar a trazer o Centro de Distribuição do Revsol para Jaguaré. E ele cumpriu muito bem essa missão. Então, é um momento importante. Isso aqui vai trazer melhoria para as nossas estradas, para que os nossos produtores possam escoar a sua produção. E os nossos munícipes trafegarem com tranquilidade. A gente está muito feliz, muito grato ao governador e muito feliz por esse dia. Vai ajudar muito essas estradas rurais, porque é um material que, bem aplicado, ele fica muito semelhante até ao caminho do campus, com um custo bem mais em conta. Uma excelente notícia, né? Bom, e por hoje é só. Eu volto aí no estúdio Emiares. Uma boa noite e até amanhã. Importantes obras para o nosso estado. Tá aí. Obrigado, Nariane. E até amanhã. Agora é hora de saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 1.208. Arábica tipo 7, R$ 1.072. Conilon tipo 7, está achando cotado a R$ 782. Veja a seguir com o retorno do Sim Notícias, os benefícios da terapia assistida por animais. Daqui a pouquinho, com o retorno do Sim Notícias. Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. A terapia assistida por animais é uma atividade que utiliza os animais como facilitadores do processo terapêutico. Aqui em Emiares, existe uma fazenda especializada na terapêutica que tem ajudado diversos pacientes com transtornos. Confira na reportagem. Um lugar totalmente planejado para terapia. Nesse caso, uma terapia que envolve o uso de animais. Quem chega aqui já se sente aconchegado com essa maravilhosa experiência de ter contato com a natureza. Nós atendemos principalmente crianças com necessidades especiais, como autismo, alguns tipos de deficiência como paralisia. A ecoterapia traz muito benefício para essas crianças. Com o relacionamento dela social, o cavalo vem como essa terapia de interação com os outros animais que a gente utiliza também. A socialização com outras pessoas com a mesma deficiência ou a mesma necessidade especial. O contato com o cavalo, que foi treinado para isso, auxilia bastante no desenvolvimento motor e cognitivo das pessoas. A criança com paralisia cerebral não tem alguns movimentos, muitos movimentos, na maioria, que a terapia, a ecoterapia, ela diretamente muda essa percepção do corpo da criança. O andar do cavalo propicia à pessoa com paralisia cerebral movimentos e estímulos que ela não tem naturalmente. Um outro animal muito disciplinado também é utilizado na terapia. E como dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, podemos dizer que o pequeno João, de apenas dois anos de idade, criou um laço de amizade com o pirilampo. Até porque os dois têm uma preferência pela comunicação em inglês. Essa raça é muito inteligente, então a gente vem desenvolvendo um trabalho em Linhares para poder, na realidade, interagir esses animais com as crianças, interagir com essa sociedade, interagir com o público. Eles são animais muito inteligentes, são animais destinados a trabalho, ao campo. Eu estou tirando esses animais do campo agora, colocando ele na parte, como terapia ocupacional. Para a criança, dentro do transtorno do espectro autista, como é o caso do meu filho, o João, o João fica mais calmo. Para a questão da fala, em auxílio ao trabalho do fonoaudiólogo, por causa da movimentação de quadril, toda uma movimentação de coordenação motora grossa. Em todas as áreas, tanto na questão fisiológica, quanto na questão sensorial, quanto na questão lúdica, a abordagem da sinoterapia e da ecoterapia é multidisciplinar. E aqui na fazenda Duas Anas, a diversidade é grande. Até mesmo aves de rapina são instrumentos de interação com os pacientes. Então a gente traz as técnicas de falcoaria, porque é uma cultura milenar, a falcoaria. A gente traz as técnicas de falcoaria e adapta para esse contato com as crianças. Para quem não tem conhecimento, dá um certo temor chegar perto dessas aves. Mas o biólogo explica que essa experiência tem grande importância, tanto para o homem quanto para os animais. E só conhecendo realmente de perto, as pessoas começam a preservar também esses animais. Então é uma troca. Faz bem para a criançada, faz bem para as pessoas, faz bem para os rapinantes também, que as pessoas já saem com outro olhar. Não é aquela ave que você viu sobrevoando o galinheiro, que você já tem que matar porque já vai te prejudicar. Então as pessoas começam a olhar esses rapinantes de forma diferente. Você vê um bicho desse totalmente tranquilo aqui perto de você, você podendo ter esse contato. Quando você vê um outro voando, você não vai encarar como um risco, como um ladrão da sua criação, e sim como um bicho que pode estar aqui, ter esse contato com você e você ter essa experiência. Tá aí, que bacana esse trabalho de reabilitação com os animais. E falando em saúde, vem aí a fisioterapeuta Adriane Monteiro, com mais uma dica na coluna Saúde e Bem-Estar. Algumas pessoas me perguntam o que é o método Pilates e para que ele serve. Antes de tudo, é importante falar que o método Pilates foi criado com o nome de Contrologia, que significa o controle da mente sobre todos os músculos e membros do corpo. Ele ficou popularmente conhecido como Pilates por causa do sobrenome do seu criador, o Joseph Pilates. O método Pilates atua como um condicionamento tanto físico quanto mental. A principal vantagem da prática é que ela é acessível a todas as pessoas, desde um atleta de alto rendimento até um idoso com mobilidade reduzida, independente da idade, sexo e possíveis patologias. A prática correta do método corresponde ao controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo. Os movimentos atuam de forma globalizada, trabalhando cada músculo e proporcionando um alongamento e fortalecimento e estabilização. Além disso, o método Pilates ensina a respirar corretamente e a utilizar a inspiração e expiração a seu favor. Não somente durante a prática, mas também para o seu dia a dia, principalmente em momentos em que é preciso ter um controle dos impulsos e sentimentos, como em casos de estresse elevado ou até crise de pânico e ansiedade. Praticantes do Pilates costumam dizer que depois que começam a praticar o método, suas vidas mudam para sempre, que as dores somem, que se sentem mais relaxados e felizes consigo mesmo. Seu corpo é o seu maior bem. Ele guarda e reflete a sua alma. Cuide dele como se fosse uma pedra preciosa e nós o lapidaremos. Essa é uma frase do criador do método, Joseph Pilates. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane. Realmente são inúmeros os benefícios que o Pilates proporciona para o nosso corpo. E para encerrar, vem aí ao Temar Félix com os destaques do esporte. Artes Marciais de Linhares nesta terça-feira para todo o Estado. Além do destaque Enzo Pegoretti, como líder do ranking estadual de jiu-jitsu da Federação da Modalidade, na categoria 15 anos, o projeto Farina do Planalto, o bairro Planalto, se destaca no Tenkendô. É isso aí. Foi no último domingo, no esticado final de semana aí, que passou em São Gabriel da Palha, como você vê aí, a equipe linharense participou de uma etapa estadual do Tenkendô e o espaço ficou pequeno, para tantos atletas e medalhas para o representante de nossa cidade. A informação é da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Bom, esse montão de medalhas levou o projeto Farina do Planalto ao segundo lugar geral por equipes desta etapa estadual de Tenkendô. Por falar em artes marciais, o nosso parceiro na divulgação desse esporte, professor Josemar Pegoretti, mestre em educação e gestor de carreira esportiva, coordena uma palestra sobre esporte de alto rendimento e Bolsa Atleta. Está previsto aí para a próxima sexta-feira, essa palestra, ou prevista, 19 horas, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Fica ao lado do Fórum Mendes Vanderlei, do bairro Três Barras. A entrada é franca, hein? É, tem esse negócio de din-din, não. É imperdível para todos que gerem ou são interessados no crescimento pessoal e também no esporte daqui da nossa Linhares. E amanhã nós vamos falar sobre a decisão do capo-chabão de futebol entre Real Noreste e Vitória. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, e até a próxima. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Interaja, participe com a gente pelas nossas redes sociais. Rede Sim TV, essa é da Terra. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.